Música Homem, o teu coração Marçalão, a revolução Estaduado, nas ondas do Brasil Lançar, em fogo, refúgio Estaduado, nas ondas do Brasil 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 Estaduado, nos ondas do Brasil Crescento, em fogo, refúgio Árvila, no alemão, a revolução Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ótimo! O meu coração Passou A revolução Vamos lá! Vem a dor do mar Vem a dor do mar Vem a dor do mar Vem a dor de tira! Vamos lá! Vamos lá! Vem a dor do mar 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL